Música Olá gente, eu sou o Ricardo Santos, acompanha aqui com a gente hoje a rotina de treinamento para os glúteos da Giovanna. Fizemos a opção de realizar três dos principais exercícios que trabalham de uma forma intensa os membros inferiores e o glúteo. O primeiro deles é o agachamento com os pés mais abdutos. Música O segundo exercício é o exercício a fundo, que é chamado a fundo. Música E o terceiro exercício é o stiff, o stiff utilizando o movimento completo. Música Então, esses movimentos, esses exercícios são os que enfatizam bastante a região do glúteo. Vocês podem até sentir uma ligeira falta dos exercícios mais tradicionais ou comuns, de casos em academia, que são exercícios usando as caneleiras ou exercícios usando as máquinas. Então, eu explico para vocês que os exercícios utilizando máquinas e a caneleira, há um recrutamento de fibra muscular inferior aos exercícios livres. Então, a gente faz sempre essa opção de usar os exercícios como um maior recrutamento de fibras musculares. Então, acompanha com a gente esses exercícios e vamos lá. Música Música